Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos. Meu nome é Sidney e neste módulo abordaremos sobre o ENAD. O objetivo do ENAD é avaliar o desempenho dos estudantes e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial, integrando o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, SINAIS. O SINAIS é composto também pelos processos de avaliação de cursos de graduação e de avaliação institucional que, junto com o ENAD, formam um tripé avaliativo que permite conhecer a qualidade dos cursos em instituições de educação superior de todo o Brasil. O SINAIS foi instituído pela Lei nº 10.861, de 2004, link na descrição, Sendo que o ENAD está disposto no artigo 5º e nos seus parágrafos. Os parágrafos correspondem a subtópicos deste artigo. Então, o artigo 5º diz que a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será realizada mediante a aplicação do ENAD, sendo que, no parágrafo 4º, a aplicação do ENAD será acompanhada de instrumento destinado a levantar o perfil dos estudantes relevante para a compreensão de seus resultados. Parágrafo 5º, o ENAD é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo escrita no histórico escolar dos estudantes somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 6º, será responsabilidade do dirigente da Instituição de Educação Superior a inscrição junto ao INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, de todos os alunos habilitados à participação no ENAD. A não inscrição de alunos habilitados para a participação no ENAD, nos prazos estipulados pela INEP, suscitará à instituição a aplicação de sanções previstas no parágrafo 2º do artigo 10, que diz a suspensão temporária da abertura de processo seletivo de cursos de graduação, a cassação da autorização de funcionamento da instituição de educação superior ou reconhecimento de cursos por ela oferecidos, ou a advertência, suspensão ou perda de mandato do dirigente responsável pela ação não executada, no caso de instituições públicas de ensino superior, sem prejuízo, de tudo ainda que eu falei, do disposto do artigo 12, que diz a responsabilidade civil, penal e administrativa. Parágrafo 8º. A avaliação do desempenho dos alunos de cada curso no ENAD será expressa por meio de conceitos ordenados em uma escala com cinco níveis, tomando por base padrões mínimos estabelecidos por especialistas das diferentes áreas do conhecimento. Na divulgação dos resultados da avaliação é vedada a identificação nominal do resultado individual obtido pelo aluno examinado, que será ele exclusivamente fornecido em documento específico mentido pela INEP. Por isso que no histórico escolar apenas aparecerá a observação como regular ou, ainda nos casos de dispensa da aplicação do ENAD, esta informação. Aos estudantes de melhor desempenho no ENAD, o Ministério da Educação considerar estímulo na forma de bolsa de estudos ou auxílio específico ou ainda alguma outra forma de distinção com um objetivo similar destinado a favorecer a excelência e a continuidade dos estudos em nível de graduação ou de pós-graduação, conforme estabelecido em regulamento. Esse parágrafo é muito importante, pois não é só uma forma de avaliar o curso, a instituição, como está o seu aprendizado, mas também uma oportunidade de você ganhar estímulos para continuar os estudos. Por fim, a introdução do ENAD como um dos procedimentos de avaliação dos sinais será efetuada gradativamente, cabendo ao Ministro do Estado e da Educação determinar anualmente os cursos de graduação a cujos estudantes será aplicado. Minha página é unakind.com.users.sidneybjr Avaliem, me sigam, comentem, estou à disposição para eventuais dúvidas e críticas construtivas. Bons estudos e até a próxima aula! Bons estudos e até a próxima aula!